Música Inúmi! Cobra d'água! A marca que veste toda a empresa, a Matrix! Academia de Vigienei! Boneco Langes! Não existe o clone do sabor! Salão do Eudo! O Salão das Estrelas! Música Mecânica Autorama! Pitbull! Carro! Apresentamos pra vocês O Comando de Aço! De Aço! De Aço! De Aço! O Comando de Aço! Vai, Mago Mano! Vai, começa! Matrix! Dá-lhe, Matrix! Aê, DJ Velho! Matrix! Revolucion! Novo Matrix! Novo Matrix! O Comando de Aço! Uma mega estrutura de som e efeitos visuais Visuais e efeitos! Visuais e efeitos! Em raio de finitias! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Atenção! Atenção! Chegamos! 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 Atenção! Atenção, 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 a partir de agora, ele está no comando, ele está no comando, com um concept mix pra você, pra você, pra você, com DJ Melio, DJ Melio, DJ Melio, DJ Melio, we're the best. Alô, casarão, bem na rio, bora que o comando de aço na área, vamos se preparar. Let's start building, let's start playing, let's start listening to DJ Melio, DJ Melio, ao vivo, ao vivo. Quem não tem hora pra chegar em casa hoje, joga o bracinho pra cima que eu quero ver. Everybody's going to the party, have a really good time. Joga o bracinho, joga o bracinho pra cima, só quem tá solteiro, joga o bracinho, 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 joga o bracinho. Que Deus abençoe a cada um de vocês Bora que o gomano começa Matri Matri Pra começar a estribecer, galera Chamando você pra vir dançar e curtir Juntos com a gente Aqui no Casarão Bela Rio É o nosso Reveillon da Paz Um abraço bem forte com muito carinho nosso aí Os irmãos Jerry E também o Patrick Fala meu passado, o Frank do Aço Tá aqui com a gente Valeu, um abraço com muito carinho Sol de boa Pra começar bem na manha Bem gostoso, bem gostoso Tá bem chegando Vai começar Agora Compa da igreja Porque o Casarão Peira Rio Tá ficando pequenininho daquele jeito Rolandinho da Coreia Fala Rolandinho Fica com a galera pra não ver Pra começar aí detonando o Vasco da Onda Aqui é o pouquinho que começa a gravação do nosso DVD nacional Do nosso Reveillon da Paz Tem MC e o Alvivaço pra galera aqui A gente vai detonando Falschidão Paco Alô meu parceiro Michelzinho Elio e o William da Nike na frente tomando todas e mais algumas Acompanhado as meninas Aquele abraço Arregaça tudo Arregaça Arregaça Aí DJ Nélio Solta Solta Se liga Alô meu parceiro Fernandinho O abraço também pra você garoto Tá chegando o Carmo do Macaco ali em 2018 Só quem vai pro Carmo Alô meu parceiro neguinho O abraço do Nélio aqui na área Meu parceiro Nalgir já passou por aqui daqui a pouquinho E volta E o Luiz O comandante daqui a pouquinho O que é o Betula faz a onda Matrix 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 Mando de aço Mando de aço Mando de aço Mando de aço Chego Vai malandra Eita louca, tu brincando com bumbum Vai malandra Eita louca, tu brincando com bumbum Tá pedindo Se prepara, eu vou dançar, presta atenção Se aguenta Só te olhar, descer, quicar até o chão Vai casando o menor, vai! Se rebola gostoso, limpina, me olhando eu te pego de jeito Começar engraçando contigo, é taca, 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 taca Nosso amigo Tony, também com a gente, fala Tony e o... Um abraço, Tony e o... Um abraço, Tony e o... Valeu, Patrick Ness, sempre com a gente! MC Will! Tá direto na nossa live aqui pelo Facebook Pegando os detalhes aqui do Casa do Pera Rio É o Rememão da Paz! Você vai adiantar Vai malandra, show me something Be saying, baby, you know I want you Put a piece of glass on me See my zipper, put that ass on me Dimitized by the way you shake it I can't lie, I'm tryna see you naked I need a baby, I'm tryna spank it Chega e vem! J tô louco, alguém vendo, tão solto e vou ver... Eu tô vendo E o de Martins Para as mulheres solteiras hoje aqui no Casalão Beira Rio Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar Para as empresárias da Bahiane aqui com a gente também, obrigado pelo carinho Sempre quando ela pode estar aqui com a gente, obrigado Bahiane Feliz 2018, com muito sucesso, muita paz, saúde Amiga Dadá, beijo com muito carinho pra você, menininho Quando a balança e o uri chama de malandra, ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar Vai, vai Vai sentar, vai sentar, vai sentar Você diz, diz Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança e o uri chama de malandra, ela vai se apaixonar Temos esse leite também por aqui, daqui a pouquinho faz um show também, abaixa isso O bumbum ela balança e o uri chama de malandra, ela vai se apaixonar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vem o parceiro Danielzinho, pop Lá do Araxá aqui em Bel, só vem com a gente toda galera, falou Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Só quem sabe solta a voz agora Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vim aqui me dar Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida O caixa não beira rio tá ficando pequeno pra galera Quando essa tocar tu vai se lembrar De que eu era um bosta e tu não queria me pegar Tu não vai girar e ela vai voltar Lembrando aquela garota agora ela quer me Hoje a vida mudou e hoje eu não quero mais pegar Começa, começa Sabe porquê, porquê Eu vou pegar e laraiaraiá Eu vou pegar e laraiaraiaraiá Eu vou pegar e lararaiaraiá Eu vou pegar e lararaiaraiá Eu vou pegar e lararaiaraiá Petinho super também com a gente, valeu Um abraço a todo mundo E o mano, o garçalão Que deixa se eu sou teu fã É o Rebellion da Paz E você? Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais se ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama DJ Melio, do Matrix Revolution Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais se ama E aí, comendador Um abraço a você, Mano Velho, aqui com a gente É sobre a primeira dama Por isso que me ama Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama MCG 15 Carentinha de ouro Pra gente começar, Begursos É o Casarão Beira Rio Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais se ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais se ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Ele é sobre a primeira dama Eu sou esse cara que você está vendo Eu sou um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama É por isso que me ama É por isso que me amou Sou esse cara que você está vendo Sexta-feira rotineira Eu e meu baseado zap zap Tocou com uma proposta irrecusável O uísque cama boxe e o sexo bolado Te dou pirocada de baixo pra cima E tu dava sentada de cima pra baixo Senta porra vai Senta porra vai caralho 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 É Aldari Playboy Aumenta o volume disso aí ó Que que é isso? Eita qualidade Só quem tá solteiro Joga o bracinho pra cima Bate na palminha Bate na palminha Bate na palminha Vai, 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 vai Sexta-feira rotineira Eu e meu baseado zap zap Tocou com uma proposta irrecusável O uísque cama boxe e o sexo bolado Te dou pirocada de baixo pra cima E tu dava sentada de cima pra baixo Senta porra vai Senta porra vai caralho Eu passando branco também o Kelvin Senta porra vai O Ronaldinho Os amigos da Coreia Também em peso, valeu Senta porra vai Senta porra vai caralho É Aldari Playboy Aumenta o volume disso aí ó Que que é isso? Vem, vem Eita qualidade Balança Vai, vai Vou sexta-feira rotineira Eu e meu baseado Zap zap Tocou com uma proposta irrecusável O uísque cama boxe e o sexo bolado Te dou pirocada de baixo pra cima E tu dava sentada de cima pra baixo Senta porra vai Senta porra vai caralho Senta porra vai Só quem tá solteiro Só quem tá solteiro joga Joga pra cima Joga pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Daquele jeito Sexta-feira rotineira Eu e meu baseado Zap zap Tocou com uma proposta irrecusável O uísque cama boxe e o sexo bolado Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dava sentada de cima pra baixo Senta, 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 senta É Alda e Playboy Boy, boy, boy Aumenta o volume do pareião aí DJ Betinho Rios Grita, corneta, vai E agora? Livei ela pro motel Foi sequência de soca Só que quanto mais eu botava A novinha pedia Bota, 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 bota O Arthurzinho também, o Miguelzinho do Aleu Abraçu Bota Alô Jorim Bota, 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 bota Super besta minha Barbie, elas meninas aí, a nossa comandante, pode que dê, valeu um abraço Levei ela pro motel, bebi todo, David Pop, valeu David Tudo aconteceu dentro do barco, pegava no cabelo dela, David Multimedia Pegava no cabelo dela, chamava ela de piranhona, tira a bola, ela toma, vai, tira O casarão beira rio, já tá pequenininho pra galera E a fila tá imensa aí pela parte de fora, pai Matriz Levei ela pro motel, foi sequência de soca, soca e quanto mais eu botava a novinha pedia Bota, 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 bota Eu tô maluquem, eu tô maluquem Tô vendo nada Aí você faz, faz, faz Faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Só nós dois dentro do carro A Tadá pegando os detalhes aí, ó Pegando e me deixando Essa moleque é doido O que eu faço pra nós de fazer um sexo Vou te levar pro baile Quando terminar eu pego, pego Pega e quando terminar eu pego, pego Pega e quando terminar eu pego, pego Pega e quando terminar eu pego, 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 pego Vai, quando ela toma doce ela fica louca Quando ela bebe ela se solta Vai, toma, 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 vai, toma Só gostosa, vai, toma Vai, toma, só gostosa, vai, toma Vamos, Nélio! Vai, toma Já pra saca muito carinho aqui com a gente Vai, toma O nosso grande amigo Márcio Hightech Ele é a sua primeira dama Papai Já estão curtindo o nosso comando de alça, que legal Balança a cabeça Bota no braço, Nélio! Balança a cabeça, bala aí pra cá Só nós dois dentro do carro Com os vidros tudo fechado Você só relando e me deixando só oriçado Porra, fala o que eu faço pra nós dois fazermos sexo Valeu, Rodrigo Pop, tá bem com a gente? Aí, fala, Rodrigo! Eu pego, pego, pego Rodrigo dos fogos, aqui do Patrício CL É meu Luciano, valeu, um abraço! Pego Só de boa Quando terminar eu pego, 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 pego Quando ela toma doce ela fica louca Quando ela bebe ela se solta Vai, toma, 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 toma Só gostosa, vai, toma Vai, toma É aqui no super Toma Um abraço bem pra você, garoto Só gostosa, vai Aqui com a gente, pode querer Vai, toma, só gostosa Arregaçando tudo Mano no bem Daquele jeitinho que todo mundo sabe Você está diante da maior estrutura sonora De todos os tempos Pra cima E o seu comando de aço O Arnaldo O Arnaldo O Luiz Só quem está solteiro joga o bracinho pra cima aí Quem é filho de Deus Quem entrou com o pé direito em 2018 Só quem vai pro Carmo do Macaguari esse ano Vai começar Prepara tudo Só quem não tem hora pra chegar em casa A gente brigou Eu mandei ela embora Os primeiros dias são foda que bate Saudade e a gente só chora Mas em barro com a amiga dela Então pensa na mulher gostosa E se caso a também brigou E a barra vai se vir Agora então joga Joga, joga Não joga Joga, joga Foi um baile muito louca Afim de se envolver Faltam 17 anos O que vai acontecer Explode, casalão, vira rio Joga o bracinho pra cima Só quem está solteiro Bracinho pra cima E bate na palminha Bate na palminha Jó, 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 jó Um, dois, três, quatro, cinco Agora Joga, joga Estrebeção Arregaçando o dono Pra cima do jeitinho Do jeitinho Do jeitinho Do jeitinho DJ Nélio Fazendo a onda Mixando pra você dançar Agora Só quem sabe solta a voz Solta Eu vou des Tá lindo O que me fez sofrer O que me fez sofrer O que me fez chorar Quero ver, quero ver Eu vou recomeçar E de você não vou lembrar Você é a página virada E com a equipe Ficha, ficha, vinte e oito Do tal eu vou ficar Eu vou recomeçar E de você não vou lembrar Você é Marinho Howley Aqui com a gente Também fala Fala meu pati Vem Ele só primeiro Valeu meu parceiro Flanque do ação Então galera Agora vai pagar O que me fez sofrer Logo, março Bem direto Do Rio de Janeiro MC Romântico O que me fez chorar Ao vivaço Pra galera O que me fez sofrer O que me fez chorar Alô meu parceiro sujeito Viviane Batidão DJ Betinho Isabelense É DJ Melri Um exemplo de DJ mulher No Pará Começando o Bigo Show Matrix 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 Acesse tudo aquilo pra ser feliz Um apartamento como sempre quis Filhas e um cachorro Um bom emprego Férias de verão Nosso sossego Mas acho que era pouco Sempre queria muito Ainda não perdiência Não te satisfava Me tratava mal Me traia E eu dizendo a todos Só quem sabe solta Vai morar daqui A cidade Me tá longe Vai ficar Que de você não quero lembrar Aí você Alô meu Deus Também com as baladélhas Boa volta por cima Sou melhor que você Bora meu comando Vai Vai A gente tinha tudo aquilo Pra ser feliz Um apartamento como sempre quis Filhas e um cachorro Melri Um bom emprego Férias de verão Nosso sossego Alô Silvana Super beijo Com muito carinho 2018 Com sucesso Saúde E muita paz Pra todos nós Tudo mal Me traia E eu dizendo a todos Dá mil maravilhas Vai morar daqui E o choro Tá em cima Tá em cima Longe Vai Ficar E de você Não quero lembrar Largar suas roupas Se o que quiser Porque não vai doler Boa volta por cima Sou melhor que você O bagulho já tá doido Eu vou te passar Chope pireguita E já tá doido E eu vou te passar A fita É É É É A galera gosta Ver o saquinho Céu 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 É É Chope Tel Alô Melre Eu que tenho, caralho É Chobitel Bola Nério De abraçar com muito carinho O nosso grande amigo Alan Comendador Ele é a sua primeira dama aqui com a gente Tomando tolas O irmão japonês, ele e a B Toda a galera aqui do Santo Inês endoidando Bola Júnior considerado pra cima É Chobitel 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 Bola estremecendo Bola estremecendo Alô meu parceiro japonês Daquele jeito, daquele jeito Alô Melre Eu fico triste quando eu vejo elas brigando É, tô boladão parar até se calhar Tão desculpando, me chamando de safado Porque eu comi as duas Felipe Blindado, valeu, valeu, abraço Felipe Wesley, Fofino, Falo Wesley Nosso representante Lá em Fortaleza Tá aqui na área, vem passar um remeão junto com a gente Só vai embora depois do Carmo Vem cabelo O que é 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 Para as mulheres que deixaram o marido em casa Vieram por casa não sozinhas Está difícil de entender Já não sei o que você quer Brigas com o meu coração Aí você, você Te disse que és minha paixão Meu parceiro Marcos famosinho também com a G9J Tá aqui a boquinha no indiação Tô vacilão Nunca está presente quando eu te preciso Sempre que eu te ligo estás com um amigo É você Matrix Matrix Aí por que? Fala meu parceiro Daniel virtual Aí você Vou tirar o pé Dessa relação Prefiro ficar sozinho E cuidar do coração Vou tirar o pé Dessa relação Pensei que me amavas Mas na real é só atração Manda AR15 Disparação Guarda o ginho Guarda o beguinho AR15 Nunca está presente quando eu te preciso Sempre que eu te ligo estás com um amigo Eu sei Que tu pensas que me fez nas mãos Nas mãos Você é a vida louca e quer ser patricinha Eu quero algo sério e não brincadeirinhas Mas baby eu cansei De tentar te mudar Aí você Vou tirar o pé Dessa relação Prefiro ficar sozinho E cuidar do coração Vou tirar o pé Dessa relação Pensei que me amavas Mas na real é só atração Vou tirar o pé Dessa relação Prefiro ficar sozinho Me cuida do coração Rapaz da fila aí na frente E arregaçando as emoções Pra toda a galera A melhor música De todo mundo Com DJ Nélio Pra Brasil Nélio Recordando vai Banda Tá tomando Tá tomando do calor Segundo a voz que vem do coração Alô Jabolês Deixando acontecer o nosso amor Mais puro e verdadeiro que uma flor Você Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Pois me trocou por um alguém Super beijo Super beijo minha vida Minha vida Dediquei a esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me ferem Pra mim que tu amava Tem várias cartas rabiscadas com palavras Como um sonho bom Você surgiu em minha frente como um anjo A me olhar sorrindo para mim Logo me abraçou Dizendo amor, voltei pra te fazer feliz Estou aqui, nunca te esqueci Muito tempo eu passei Tente procurar, foram tristes os dias que vivi Matriz Eu até tentei fugir, engana o coração Mas não resisti, voltei a soa Só pra o quê? Só pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Só Bota meu comando de aço, arregaça tudo Estou dividido Entre o meu amor e uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo Quando as duas é certo Pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo Também é a moçada que tá aí na parte de dentro aí Música Música Dizendo amor e uma antiga paixão 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 Tocando todas Como se fossem na primeira vez Tá rolando um sentimento Um movimento E o carinho que a gente fez Música Música Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Tá com medo do amor e aí Deixa o ventrão tocar Deixa o coração depois se abrir Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar é Tá com medo de que? Tá com medo do amor e aí Deixa o ventrão tocar Música 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 Próxima caixinha Dizendo amor e uma antiga paixão Dizendo amor e uma antiga paixão Primeira vez Tá rolando um sentimento Vai vai Um movimento E o carinho que a gente fez Música Música Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Aí cachê A tua cabeça vai perder o medo Tá com medo de que? Tá com medo de amar é Tá com medo do amor e aí Deixa o ventrão tocar Deixa o coração depois se abrir Somente as marcantes Música Ai tu chama o coração, olha o coração Meu coração está tão só Quero meu bem te encontrar Essa saudade Alô Neguinho, o papo também vai falar Neguinho Olha 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 Carmo do Macaco ali tá chegando Prepara Prepara Música Eu tento amar você Tô curtindo com o sonho e com o mal E te a pedrinho e Maurício E te no batista Eu tento amar você Ela está de volta mais uma vez Os Brothers A maior referência em Melody Nosso amigo Jony, 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 Jony Cyber, cyber, DJ Nélio Dando um giro nas batidas que fazem você dançar Final, conversar! Vai dar PT Vai dar PT Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Ela só tem 18 anos, o que vai? Henrique, você é desse? Afim de se envolver Ela só tem 18 anos, o que vai? Vai, vai! Só no forró, só no forró! Vai dar PT Vai dar PT Vai dar PT Vai dar PT Alex Piano Vai lá, Alberto Nunes Feliz ano novo, meu parceiro, junto com ele Um blindado é Foi pro baile muito louca é E foi pro baile muito louca Ela só tem... E o que vai... Eu tô vendo a hora de... E o que vai? Aba Aba A... Vai dar PT Vai dar PT Vai dar PT O Alô bem forte aí pra rapaziada da família É pra tocar no paredão Carreta mansa 40 ali Aqui pra gente toda a galera Valeu a nossa amiga Flávia E o nosso amigo Isaac, valeu Tomando dores Aqui com a gente, paz que nem Nossa amiga Marcelinho Pinheiro Também com a gente, a esposa Ela só tem 18 anos O que vai acontecer A boneca é isso aí? É por isso que eu vou não fazer mais nada não Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai Pode tocar aí, pode tocar aí O meu metal, pode tocar aí, vai Vai namorar comigo Vai comigo, nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim, agora nós dois não tem Renan Se reclamar, cê vai casar também É meu Salve o cabeção Vai Homem que trabalha com o pé Lá dentro Tune 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 Qualidade de milha coelho Valeu Daniel Vai lá, sabe toda a galera da seleção Samoa Americana aqui com a gente também Valeu Vai namorar com o Xandir Vai comigo, nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Se reclamar, cê vai casar também O seu é meu também Vai namorar comigo sim Se reclamar, cê vai casar também Junho Pra cima vai E aquele forró gostou Vem, bobinho, nesse solinho Vem, vai, vem, vai Matrimatrix Quem aprendeu a dançar aqui é bom demais Com a hipopícia na batida do papai Aí você Treme tudo, quando salto, bate tudo Toca-tornê Sacode, merda Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vem, meu porco Vai descer o pódio Desce, pódio Desce, pódio Vai, vai Alô, comendador Um abraço, tá tomando tono Se mais, se mais, se mais Olha lá, minha patroa Tô com o churro misturado, ei Vai, vai Sobe, 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 sobe Vem, meu porco Solange Almeida tá lançando essa dança O casalão Beira Rio tá pequenininho, papai Sacode, médio Tem que rasgar a porra desse grave Vem, papai Vai descer, vai, vai Desce, vai, desce E desce, vai Vai, vai Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Subiu Vai descendo E desce, 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 desce Vai, vai Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, 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 sobe Sobe, maninha Meu amigo, que eu dei Praia, assessoria Camila, capa, express FM Sobe, 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 sobe Cyber DJ Nelio DJ Nelio The best DJ in Brazil Que tal começar? Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar um coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Se a dança Eu deixo esse cara Cê larga Fala meu parceiro Júnior lá de Terezinha Pra viver a vida Aqui com a gente também Valeu, um abraço Com muito carinho, hein Sem dar satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Só quem sabe dança Oh, não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, nós somos bagunçados E rependo esse pecado Oh, não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, nós somos bagunçados E rependo esse pecado É bom te descer meu coração Perto do prisioneiro da paixão E se juntar Todas as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros Ainda não vai dar Nem a metade do que eu sinto aqui Vai no meu coração Vai, vai E se for pouco resultado Junto a todos os estados Ainda contam Matrix Matrix Será que agora dá Matrix E aí Nélio Nélio Cê tá duvidando de quê? Cyber DJ Nélio Tá bom me diz Se falta alguma coisa pra você E aí E agora? Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Alô Júnior Lá de Teresina Aqui com a gente doando o trono da Júnior E veio passar um remeio aqui em Macapá E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Meu parceiro Márcio Raiztec Segue todos os do Badalas Segue todos os do Badrix Ele O meu amor não O amor dele Aperiano Atecaçá Tenta somar E se for pouco resultado Junto a todos os estados Ainda contamar Será que agora dá E aí Chegue Chegue Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom me diz Se falta alguma coisa pra você Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Eu tô em cada luz que se ama Banda 007 Se já estamos Renan Aqui no Cubano Rablo E dividindo mesmo o edredom A rocha O meu guarda-roupa tem sua gaveta O seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro Comendo agora Corro pra você assustar Tomando tônus de mais algum Herói matador de barata E depois de tudo sai na janela pra ver E depois de tudo sai na janela pra ver E depois de tudo sai na janela pra ver Se você já me deu a cópia das chaves O que eu tô pensando acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bom dia O café croaçando As cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero Enxalcínio meu parceiro Valeu Enxalcínio 13 Como os velhinhos Bengala e grosseiro Fala o William da Nike Só de boa Levando bem Eu e você Banda 007 Aí você ganhou Queria me lembrar de você assim Com um sorriso aceso a morrer Como se fôssemos um casal feliz Com vontade Atenção Marcelo do escritório Como eu queria Alô Marcelo Dá uma chegadinha aqui no nosso comando Alô Marcelo Eu já me entendi com o salão Mas como não posso ter você aqui Fico só na vontade Maragino considerado Estou pensando em como vou dizer adeus Já bate uma saudade Eita coisa boa Pra que insistir nesse amor Que já sei que já deu Vou embora para sempre São amor São o que? São o que? São o que? São o que? Uma canção para sempre Momentos que foram inesquecíveis Gravados na mente Certos amores nos deixarão Uma canção para sempre Palavras que ficam assim No coração da gente I can tell by your eyes That you've been crying for ever Esse vai ser o hino lá do Carlos do Bacacuari Papai In the stars In the sky Don't do nothing To you Let me run I don't want to talk about it Atenção Marcelo do escritório Chega até o nosso comando Atenção Marcelo Marcelo lá do escritório Chega até o nosso comando Rapidão Vamos que vamos dançando Vai Atenção Marcelo do escritório E faz dele um antigo instante Aí você Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E se adiantou alguma coisa Procurar a nível passageiro Aí você Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem O comandador Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí você Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito Que vou Os amigos também da borracharia Aqui do São Tenente Um abraço com muito carinho De boa Aí você se lembra Que a gente se completa Que vai A Tadá e a Baiane Ui Porque se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito Já já tem MC e o Aí lembrou Ao vivo pra galera Aí lembrou do jeito Aí você Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa Que vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor No cauteou Me tonteou Veio a tona Fui, a lona Foi, caô Olha ali o Ramos Tá em Bressa, Fabinho e Eventos Também com a gente aí De boa, tomando todas Vamos! Você foi pro guerreiro Mas foi de primeira Me envio em defesa O coração perdeu a rotazinha Mas me bebeira Liga de solteira Altinho Seu solteira está contigo Na minha cama Jogos paladinhos Me envio os dois Jogos de pera Sex na banheira Eu vou te dar canseira Do início até o fim Me fixo o olhar Me fixo o olhar Vou te falar Fui, a lona Com você Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor No cauteou Me tonteou Veio a tona Fui, a lona Foi, caô Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor No cauteou No cauteou Me tonteou Veio a tona Fui, a lona Fui, a lona Foi, caô Guerreiro Mas foi de primeira Me envio em defesa O coração perdeu a rotazinha Fala, meu parça No santo pop Fui, a lona A lona da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar Oi, meu amor O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só o que? Só o que? Só pra ela Só o que? Só pra ela Só o que? É só dela É só dela Só pra ela Só o que? Matrix 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 A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Aí você Eu preciso lhe entregar Fala, meu casalão Minha Rio O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Fala que a gente tá pegando os detalhes Patrão do Brasil pro mundo É só Casa no Minha Rio Rebeão na paz O comando de aço Tá lotado de ponta a ponta, papá Alô, Pofiro O nosso representante lá em Fortaleza Só vai depois do carro A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela Daquele jeito Quando você me diz que me ama É legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber Mas pra gente ficar É bom perceber Se o meu jeito de ser Combina com você Quando você me diz que me ama É legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber Mas pra gente ficar É bom perceber Só que não tem hora pra chegar em casa Joga o bracinho, o bracinho e vai Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra eu não se arrepender Depois da gente se entender Eu gosto de carinho, amor Eu gosto de dançar Ai, tu gosta, gosta Eu gosto é de um abraço Apoitado de corpo bem com Michelzinho da Pizzarrê É! Eu gosto de um beijo na boca Cheio de desejo Que é pra gente sonhar Eu gosto de fazer um amor Bem gostoso Sem tempo Presente Quando você me diz que me ama É legal, é gostoso Eu gosto de saber Toda a galera Valeu, um abraço Se o seu jeito de ser Combina com você Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender Depois da gente se entender Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar, meu bem O seu coração Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão Meu bem E vou roubar Seu coração Eu quero logo ser julgado E em seguida Condenado A ficar preso No seu coração Pois minha felicidade É ficar atrás da cidade Sem direito E sem perdão E no teu corpo de donzela Que vai ser a minha cela Eu jamais irei fugir paixão O casal é o melhor rio Da pequenininho É o rebeio da paz Minha paixão É o amor Meu coração É o amor Minha prisão É o amor Eu sou ladrão Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar, meu bem O seu coração Eu sou ladrão Ai tu é Eu sou ladrão Eu sou ladrão Meu bem E vou roubar Seu coração Eu quero logo ser julgado E em seguida Juno Bob Fala meu parceiro Juno Bob Coração Pois minha felicidade É ficar atrás das grades Sem direito E sem perdão Vamos que vão Vamos que vão E no teu corpo de donzela Que vai ser a minha cela Eu jamais irei fugir paixão Não quero a chave da cadeia Do presídio do amor Eu não quero E não quero, não quero Não Meu amor Minha paixão Tudo que eu quero É o amor Meu coração É o amor Minha prisão É o amor Eu sou ladrão Vamos galão Vamos galão Tempo bom né Eu sou um pacotinho E não é da conta Juno considerado Garçom Traz mais um copo Que é aqui pro meu companheiro Ô garçom Mais uma cerveja Eu vou beber Um dia e meio E se eu cair aqui no teu bar Por favor Me deixe no chão Japonês Fala japonês Sou um profissional Pacotinho De carteira na mão Ô garçom Ô garçom Mais uma cerveja Eu quero Colgar essa cerveja Sou um profissional Pacotinho De carteira De carteira na mão Ô garçom Mais uma cerveja Eu quero Colgar essa cerveja Você vai! É o Rebeio da Paz Aqui do Casa do Beira Rio Pra todo mundo! Se eu bebo todas É porque Tenho dinheiro Sou um papudinho E não é da conta De ninguém Garçom Traz mais um copo Que é aqui Pro meu companheiro Ô garçom Mais uma cerveja Eu vou beber Eu vou te ver Olha aí Olha aí Põe o pessoal Que tá batendo foto aí Do Photoshop Pra quem bateu aí Essa foto É só vende do lado direito Tá bom gente? Pode pegar sua foto Revelação da hora! Eu vou te ver De carteira na mão Eu bebo sim Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não deve estar morrendo Roberto Vila! Sou um profissional Papudinho De carteira na mão O garçom Mais uma cerveja Eu quero jogar essa Sou um profissional Papudinho De carteira na mão Fala meu parceiro Wilson Toda galera do Imigrantes e Virgências A fé Toda galera curtindo A galera da vigia Obrigado pelo carinho Casa não beira rio Lotado de bunda a bunda Pega os cantados Totó! Matrix Revolution E seu comando de aço Seu comando de aço Seu comando de aço Só que não tem hora Pra chegar em casa Joga o bracinho Vai começar! Vai! Se o ritmo te leva A mover a cabeça E empezamos como é Minha música não discrimina a nada E assim que vamos a romper Toda minha gente se morre Mira o ritmo como eles têm Hago música que entretiene O mundo nos quiere Nos quiere Me quiera a mim Toda minha gente se move Mira o ritmo como eles têm Hago música que entretiene Minha música Eles têm forte Bailando e se baila assim Só quem vai pro carro Do macaco ali 2018 Se preparem que o comando de aço Tá chegando novamente É mais um ano É tradição Estamos rompendo a discoteca E onde está o migante Sei, ei, ei, ei Vem, vem Anitta Manuá Brasil Colômbia E agora? Se quiser jogar Vem Mas tem que arriscar Vem Vai ser sim ou não Oh não Oh não Se quiser jogar Vem Mas tem que arriscar Vem Vai ser sim ou não Oh não Oh não Oh não Aí E tu não sabes Que me gusta Estar Levo o corpo Suave Comigo Assim Baila Que quero verte Boça com mim Bem sexy Não sei se volveria a verte Pero vou Seguir Baila Que quero verte Boça com mim Bem sexy Não sei se volveria a verte Pero vou E agora? Solo tu, tu, tu me enloqueces E solo tu, 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 tu mereces Que te diga Loído Las cosas que me excitam Lo que el niño necesita Baby Não me encosta Não me beija Só me olhar Me deseja Quero ver se você vai aguentar A noite inteira sem poder me tocar Eu rebolo Te enlouqueço Pode palmar Que merece Você vai aguentar Se você vai aguentar Todo o que pode acontecer Vai ter que pagar Pra ver se vai rolar Só pra valer Oh não Pode ser só diversão Mas eu não sei Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer Um cara safado Que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você Ele não te mereceu Insiste em ficar Em cima desse muro Espera a mudança Em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente Por causa do seu passado Do que adianta chorar Pelo leite derramar Aí você Põe aquela roupa E o batom Entra no caminho Só quem sabe Solta a voz Bota uma moda boa Vamos escondir a noite de patroa As melhores vai beijar a boca Aproveita na noite e fica louca E bota uma moda boa Vamos escondir a noite de patroa As melhores vai beijar a boca Aproveita na noite e fica louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Meu parceiro se agindo Também com a gente, tá se agindo É bem um, não passa o caso Não me dá rio Cadê? Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque sofre se ele não te mereceu Me finge ficar em cima desse muro Espera a mudança em que não tem futuro Quero ver! Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite e derramar? Põe aquela roupa e o batom Entra no carro Amiga, medo, som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Sara Luz vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Sara Luz vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca Ele fica louca Irmão Patrick Agora chora, volta pra trás Nosso amigo Chester também com a gente Pra sua mãe Esquece ele, fica louca A Leite tá aqui com a gente Valeu, um abraço Só de mão, de mão Sim, sabes que já llevo um rato mirándote Tengo que bailar contigo Como tem essa bella, assim ó Sim, de tua mirada já tava llamándome Demuestra-me o caminho que eu vou Tu, tu eres o limão e eu sou o metal Me voy acercando e vou andando entrar Só compensando se acelera o pulso No que anunciar Já me está gostando mais de lo normal Todos meus sentidos vão pidiendo más Eu tenho que tomá-lo sem nenhum apuro Só quem sabe De la cidade, de la vida Que me desmonta de abusos despartito Diga que te ligas com sassá Para que te acerques Solteira como sempre, né, Dada? Ela também, a Maiane Um abraço com muito carinho Carolzinha, beijo meu amor Aqui com a gente Na companhia do seu namorado Pode querer, valeu Obrigado pelo carinho Vem passar o reveillon com a gente Feliz da vida Entramos com o pé direito Que ela é sem essa minha boca Alã Obrigado meu parceiro Nosso comentador Junto na companhia do Daltinho Essa primeira dama Pega do arço Hélio Rauê A companhia do Daltinho Que olhe de sua pedido Tu és a minha mãe e eu sou a minha mãe Que eu vou acercando e vou me armando Entrando Solo cobra, solo cobra, solo cobra 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 Tem algum vascaíno aqui hoje? Tem? Quem é vascaíno? Joga o bracinho pra cima aí E quem é flamenguista? Dá o grito! Opa! Um abraço bem forte Meu parceiro Leozinho Nosso amigo Maia Também o John De boa com a gente também O que é um amor? O que é um amor? O que é um amor? Was it all a fantasy? Where are you now? Were you all imaginary? Where are you now? A fantasy A fantasy A fantasy Where are you now? I'm not a dream A monster's room is wide inside of me Hey, yeah Hey, yeah I'm so lost Hey, yeah Hey, yeah I'm so lost Hey, yeah Esquartando tudo Paz Siu Tem alguma mulher solteira aí daqui hoje tem As mulheres que negaram 2018 solteiras Que ainda não beijou na boca dá um grito bem forte O que é? The best of music from all over the world With DJ Nélio DJ Nélio DJ Nélio Fazendo a onda Mixando pra você dançar Você sente esse samba quente que é muito legal É super pra frente, é bem genial É malo como este, só quem vai curtir Quem não se machucar quando deixa cair Porque deixa cair For isso, vem, vem, vem Ó quem não tem hora pra dormir hoje E aí Vem, vem, vem MC romântico já ta da área Vai começar Esse é o famoso 16 toneladas Já já tem MC romântico Atração nacional diretamente do Rio de Janeiro O homem é bom, o homem é espetacular O homem é espetacular Detonando o mal no V Colocando daquele clima Música If you get to hear me now If you get to hear me now These excuses are so sweet because you're mine now And don't let us lie, you're not always right now Things aren't easy, so just believe me now Don't learn the hard way, just let me show you how All the lights will die the way Segura, Nélio Também já com a gente Nosso parceiro Marquinho, ele e Matheus A Carla, o Gilmar E os amigos lá do conjunto do Hospital de Base Augílio MC Romântico diretamente do Rio de Janeiro Já tá aqui na área Daqui a pouquinho tem o show, Borconda Henrique Muchimim, já queira abraço também com a gente Nosso amigo Val Nosso amigo Quilo, também com a gente Quilombração Nosso amigo Flávio Tecnologia Valeu meu parceiro Rafael Tá tomando todas e mais algumas Vigê Jona também o parceiro Valeu, obrigado Fazer uma serenada MC Descendo aqui em cima do comando Diretamente do Rio de Janeiro Já, já detone e faz a onda Maria, Maria, oh Maria, estou enamorado por ti Maria Ei Maria, ei Maria Ei Maria, ei Maria O nosso grande amigo Alan Comendador Aqui com a gente, tomando todas e curtindo o comando de aço Júnior considerado, ele toda comitiva Pra cima Júnior, pra cima Júnior, pra cima meu irmão, bora O nosso grande amigo David Pop, 24 horas divulgando aqui o Casarão Beira Rio Bora David Pop, bora pra cima meu irmão Bora Nélio O nosso grande amigo, o Danielzinho, o Danielzinho Pop, ele e toda comitiva lá do Araxá Aqui tomando todas e curtindo o comando de aço Bora Nélio Não, não, não Alô vichinho, o abraço só vem pra você, garoto Fala meu parceiro Pedro Nosso representante aqui da Cobra d'água A marca que veste a imprensa Matrix Cobra d'água, a marca que veste a imprensa Matrix Aí DJ Nelly Chega comigo Solta, 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 solta Vai começar a putaria Prepara Vai Júnior Santorini Polícia de mercê Polícia de mercê E agora Parabéns comando de ar, manda bem arregaça tudo Terrorista Terrorista Toma seu gostoso, toma seu gostoso Toma, 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 toma Vai, toma, vai, toma Tô possuído agora Atenção que eu já veste Vai Fala bichãozinho, Deus do céu Cuidado a daqui, valeu, obrigado Vem, 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 vem Bota no doze, bota no doze Aqui não é no doze, aqui é no quatorze No quatorze, no quatorze, no quatorze, no quatorze Jovem a mãozinha, me afirma e grita Essa vai especialmente para todas as meninas As bandoleiras também do Pacoval, obrigado pelo carinho Para todas as meninas, que gostam de dançar e nas chamas amiguinhas Cai aqui pra frente, cai aqui pra frente, pra tu vir com qualquer mão Bota, volta, volta, cintura e deixa aí até o show Bora em doida, bora em doida, bora em doida, bora em doida Foi pro baile muito louca, afim de ser bom Só tem dezessete anos, o que vai acontecer Vai, 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 vai Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar PT, vai dar pra festa de aparelhagem Que ela gosta de dançar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar PT, vai dar pra festa de aparelhagem Vai, vai, da PT É pro Ativavetic medicamente, quem tá presente As novinhas ali, hein, fica loucando e se joga pra gente Aparece pra ela Aparece pra ela Vai, vai, com o bumbu, tan, bora E nosso grande embasário, Indangulê, aqui com a gente Pressionando tudo e curtindo o comando de aço, né, Ninho Vai pra cima, meu irmão, bora Vai Vem, 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 vem Não, não, não Joga a mão, joga a mãozinha Joga a mãozinha, joga a mãozinha Joga a mão, joga a mão, joga a mão Fim, frim, 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 frim Família P.E.C.S. Aqui com a gente também, valeu, obrigado pelo Carina, galera do Santa Rita, obrigado Nosso amigo Renan, o Patriquino de Belém, o Kaká Super besta, mega aí, a Gabi O Águia chegou, o Águia chegou O Águia chegou, o Águia chegou O Águia chegou, o Águia chegou O Águia chegou O bagulho Parou!